Aí galera, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que a Pixel Trace Stories tá de volta e se você quiser comprar seu Minecraft no melhor preço do Brasil e com certeza eu confirmo pra vocês que é o melhor preço e o menor preço você não vai achar mais barato que isso, eu confirmo e provo se quiser eu provo pra vocês se não acha mais baixo que isso R$30 o Minecraft K aqui, então acessa o link na descrição e vai lá adquire seu Minecraft, sua capa do Optifine lembrou que você pode fazer aqui o pagamento via Pix, etc e é tudo automatizado, beleza? Muito obrigado e fiquem aí com o vídeo pra felicidade de alguns e pra tristeza de outros o T-Launcher acabou de virar original bom, pra quem não sabe o T-Launcher é nada mais nada menos que um inicializador de Minecraft literalmente ele inicializa uma versão de Minecraft e agora você só consegue utilizar ele com o Minecraft original que é o totalmente correto sim rapaziada, apesar de muitas pessoas não terem a condição de comprar o jogo original o correto a se fazer é utilizar sempre a maneira original de jogar o Minecraft e é uma coisa boa, um ponto positivo para o T-Launcher e um ponto positivo pra outras pessoas também já que eles fecharam a parceria meio que com o Minecraft e literalmente vai se tornar um launcher, digamos assim que vai ter capacidade de trazer mais coisas pra vocês pelo menos eu espero e literalmente rapaziada, nesse vídeo eu vim aqui explicar pra vocês o que, quais foram as mudanças, né, que já tem e o que vai mudar também, beleza? pra você que utiliza o famoso launcher de Minecraft pra quem não sabe, existe vários launchers de Minecraft o Minecraft Launcher e agora o T-Launcher que é um launcher totalmente original então você vai conseguir utilizar o Minecraft original e tudo mais e bom rapaziada, você que tem a versão antiga você não vai ter modificações nenhuma, você consegue utilizar o T-Launcher normalmente porém, você que atualizar, você já vai ver algumas diferenças pra você que utiliza o T-Launcher, sabe que ele é um launcher que te ajuda bastante na hora de instalações de versões principalmente quando é Forge você não precisa baixar o Forge diretamente no navegador ele baixa diretamente dentro do próprio launcher e isso é um ponto extremamente positivo, na minha opinião afinal você não vai perder tempo acessando seu navegador e baixando o Forge ele já vai baixar pra você diretamente no launcher do Minecraft e digamos assim, é uma das diferenças do launcher do T-Launcher, né rapaziada só que, que nem eu falei pra vocês rapaziada isso vai mudar agora, principalmente com essa parceria onde eles se tornaram original e vai acabar transformando aí o launcher em um launcher diferenciado um launcher novo, digamos assim um launcher que vai trazer uma jogabilidade muito mais insana pra vocês pelo menos eu espero que venha muita coisa top, legal que o launcher, literalmente, já tem algumas coisas, algumas diferenças, né como conexão também aí, em relação ao baixamento de versões, né melhor conexão que até o launcher original do Minecraft lembrando que agora ele é um launcher totalmente certificado pelo Minecraft e literalmente o Minecraft permite você utilizar o T-Launcher sem problemas algum afinal eles são parceiros agora meio que uma parceria, entendeu e rapaziada, literalmente, você que tem o seu Minecraft original você já pode baixar sua nova versão e utilizar ele que você vai ver algumas diferencinhas já em relação ao visual, continua indo o mesmo mas eu acredito que vai mudar só que uma coisa que vai mudar bastante vai ser a comunidade porque, afinal, quem aí nunca utilizou o T-Launcher, né, rapaziada deixa aqui nos comentários se você já utiliza ou se você já utilizou alguma vez deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza é, literalmente, o que vocês acham disso aqui que está acontecendo bom, rapaziada, outra coisa que eu já queria aproveitar o embalo pra falar pra vocês é que você que ainda não tem seu Minecraft original ainda, cara tem como você conseguir o seu Minecraft original caso você queira, o link do site roxo meu vai estar na descrição e você acessando o link na descrição, você vai poder farmar pontos e trocar em Minecraft, capa do Minecraft e várias outras coisas então acessa o link na descrição e deixa as lives abertas você vai acumulando pontos e automaticamente você vai juntar para pegar o Minecraft para pegar outras coisas do seu interesse aí juntando pontos, beleza? se você tiver Amazon Prime, você pode dar um sub totalmente gratuito receber vários benefícios como Regedit, DNS, Código Tweaker todas as coisas mexendo no NAR, Bad Lion e várias outras coisas então é uma coisa bem interessante você acessar o link na descrição com o Amazon Prime você pode dar esse sub totalmente gratuito e vamos que vamos, rapaziada já entra aí, o link tá na descrição, fechou? e pra você que não conhece, você vai conhecer agora um pouco voltando aqui ao foco do vídeo, galera é, literalmente você que ainda não tem seu Minecraft obviamente você precisa ter o seu Minecraft original e literalmente você precisa correr atrás de conseguir o seu Minecraft o mais rápido possível por quê, galera? porque é pelo simples fato que tá acontecendo essas coisas aí que você já vem acompanhando aqui no canal e já sabe que realmente está acontecendo isso aí, galera então acessa aí, é, o link na descrição e começa a farmar 2022, ano de Minecon eu acredito que todos vão receber uma capa por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon, no site roxo você concorre a um Mouse Gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points ou seja, você já começa ganhando e se você quer ganhar essa capa obviamente você precisa de Minecraft original então se você quer um Minecraft original acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos e acabar trocando em Minecraft capa do Minecraft, Mouse Gamer e até mesmo um PC Gamer link do site e do formulário pra você participar do sorteio do Mouse na descrição Bom, rapaziada, é, tudo isso começou, galera quando o Minecraft foi comprado pela Microsoft já existia rumores desde aquela época que aconteceu a compra do Minecraft, né que literalmente ia acabar e tal com a migração também, né a migração já cortou bastante aí o mercado das contas de Minecraft, né então é uma coisa também que mudou bastante aí você comercializava demais contas de Minecraft, etc hoje em dia você não vê tanto é bem difícil você ver vendas de contas de Minecraft, né porque agora tá no e-mail pessoal da pessoa, né geralmente o Hotmail é um e-mail pessoal e comenta aqui embaixo você usa o Gmail ou o Hotmail? deixa aqui embaixo nos comentários e literalmente, rapaziada acabou meio que, digamos assim reduzindo bastante o comércio das contas sendo assim, encarecendo ainda mais o Minecraft quando mais caro, né e obviamente, conforme vai passando o tempo mais caro vai ficando principalmente se você tem a capa da migração se você vai tendo as capas aí raras digamos assim, do Minecraft a sua conta também acaba se tornando rara junto, né então é uma coisa que vem acontecendo e pra quem acompanha aí o mundo do Minecraft sabe que isso acontece é rápido mano, quase todos os dias acontece isso, né galera então é de extrema importância a gente tá falando aqui pra vocês bom, rapaziada então vamos lá agora a gente vai tá falando um pouco pra vocês sobre o que eu acho que vai acontecer beleza? e também o resumo disso aqui a minha opinião sincera, né agora não vai ser só sobre isso, né vai ser uma opinião em geral mesmo bom, em relação ao que vai acontecer, galera não vai mudar muita coisa falar a minha verdade só vai mudar que você não vai ter mais o T-Launcher para utilizar, caso você usava ele e também, galera, o T-Launcher vai acabar digamos assim se transformando mesmo, né eu acho que ele vai partir desse visual dele pra um visual mais Minecraft, digamos assim tá entendendo? agora que ele tem parceria vai ter mais coisas eu acredito que o Minecraft vai investir mais nesses launchers vai trazer alguma coisa diferenciada e a mesma coisa com os clients provavelmente, né rapaziada os clients que sempre foram originais aí e tudo mais eu acredito que vai ter sim alguma coisa diferente digamos assim, rapaziada então, é uma parada que digamos assim, não dá pra ter certeza, né mano mas eu acredito que vai ser isso que eu falei pra vocês, fechou? então, rapaziada eu queria saber de vocês a opinião de vocês que assistiram esse vídeo aqui o que vocês acham a respeito de tudo isso você concorda? discorda? deixa aqui nos comentários que é muito importante pra gente estar sabendo o que vocês pensam aqui do canal beleza? o que vocês pensam sobre isso e também, rapaziada o que vai acontecer futuramente no T-Launcher provavelmente é que ele vai se transformar em um launcher digamos assim, melhor que o launcher do Minecraft eu acho que vai ser essa a intenção porque foi a primeira vez que eu vi algo assim relacionado a isso nunca tinha visto antes, né e, mano provavelmente isso vai acontecer também com os outros launchers e vai acontecer também com outras coisas então, é de extrema importância, velho que nem eu falei pra vocês correr atrás do seu mine original comprar no site oficial do Minecraft e ter o seu jogo original, né velho porque é o correto fazer, galera eu sei que a maioria de vocês principalmente os brasileiros não tem condições de adquirir um Minecraft original e às vezes eu vejo até portugueses que não compram o Minecraft original porque não tem condições mesmo, né rapaziada ou porque não quer gastar dinheiro enfim mano, sempre compre o jogo original tá bom sempre, digamos assim esteja dentro da lei digamos assim, né rapaziada porque principalmente lá nos Estados Unidos mano, vocês sabem que você fazendo isso aí tudo mais lá nos Estados Unidos já daria um ruim então, cara façam sempre o certo, cara sempre façam o certo aí certinho, beleza pra não dar não dar ruim tá entendendo? eu acho que vocês conseguem me compreender porque, cara o jogo Minecraft é um jogo tão maravilhoso, mano então não custa nada você adquirir você que é mão de vaca e vai lá e compra o Minecraft cara, chega de de ficar de mão de vaca vai lá e compra o jogo cara, você tem dinheiro tá na hora de você comprar fechou? outra coisa também que eu queria aproveitar e falar nesse vídeo pra vocês caso você queira comprar num preço mais em conta você pode estar adquirindo lá na pixel-store.net é uma loja de Minecraft galera com um preço um pouco mais em conta que você pode estar comprando então acessa o link na descrição e comece, digamos assim comece lá compra lá um Minecraft pra você testar e tal, né rapaziada e você vai gostar e provavelmente você vai acabar recomendando pros seus amigos e etc então, velho não custa nada acessa o link aí da descrição se você quiser adquirir o seu Minecraft original fique-se à vontade se você não quiser também se você quiser dar uma passadinha lá, dar uma olhada ver como funciona o site cara, você não vai perder um dedo por conta disso então entra lá e dá uma olhadinha, velho vê se você curte o site beleza? então sim, rapaziada literalmente acaba que chegou nesse ponto, né rapaziada em relação a isso fechou? vai lá e adquire seu Minecraft que é o final das contas cara, uma hora vai ter que vai comprar, né então por que você não compra nesse preço agora antes que digamos assim dê ruim mesmo, tá ligado? tipo, não tenha mais o Minecraft original ou algo do tipo então por que você não adquire logo e pronto, acabou, né velho? eu acho que é o correto a se fazer então vai lá adquire seu Minecraft original e é isso, mano não tem muito segredo não tá bom? vai lá e acabe adquirindo não tem muito segredo não